PSB, senhor presidente, nós encaminhamos o voto sim, achamos que esse tipo de matéria deve ter o crivo do Congresso Nacional, da lei e não apenas o crivo interpretativo da justiça eleitoral. Por isso essa matéria que vem do Senado e que repõe a distribuição de vagas em disputa para a Câmara, os deputados para as Assembleias Legislativas, precisa ter a legitimação do Congresso e a matéria como veio do Senado tem a concordância da bancada do PSB.